Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Hoje, tua renda é mais de uma grana que tu guardou? Ou vem uma grana maneira também dos agregadores e tal? Hoje, graças a Deus, mano, tá ligado? Minha renda, eu tô buscando expandir. Eu quero estudar isso, mercado financeiro, tá ligado? LTW Consult. É eles, pô, esquece. Me bota aí na fita já. Molinho, só manda aqui. E aí, eu tô nessa visão. Só que, tipo assim, graças a Deus, a renda digital e a Toral, eu consigo me manter, tá ligado? Até tenho que falar que, pô, vários artistas saíram da GR6 por isso, né, mano? Por ter descoberto a renda digital. Uma parada que, a minha opinião, como Flávio, né? Nem como Arrocha, como pessoa mesmo. Acho que, tipo assim, um artista que estoura milhões e milhões de acessos, descobrir que tem renda digital em 2021, em abril de 2021, é a maior loucura que eu já vi na vida. Tá meio atrasado. Pô, meio. Caralho, é a maior loucura que eu já vi na vida, mano. Então, tipo assim, eu falo isso abertamente. Máximo respeito à GR6, tá ligado? Tipo assim, a todo o trabalho que eles fizeram. Os caras mandam no funk. É uma opinião do Flávio como empresário, tá ligado? Não é o Arrocha falando mal de ninguém, tá ligado? É a opinião do Flávio como empresário. Claro, pô. Na Main Street, todos os artistas recebem digital. Normal. Tem a porcentagem da firma pelo trabalho que é feito, mas a maior parte fica com o artista. Tanto no autoral quanto no digital. E a gente ainda corre atrás pro cara ganhar mais dinheiro de autoral ainda possível. Claro. Tá ligado? A gente tenta arrumar formas, fontes de rendas possíveis ainda. Até porque, querendo ou não, o cara ganhando mais, a firma ganha mais também. A firma ganha mais, exatamente. E a meta é essa, pô. Os artistas... Não é ser o cara que vai engolir o artista. É ser o cara que vai crescer junto. Isso é uma visão que não é todo mundo que tem. Exatamente. Tu já sofreu na mão de gravadora? Mano, eu ia assinar, tá ligado? Mas eu não assinei. Graças a Deus. Porque eu sei que eles... Porra, mano. Tem muito... Vou dar o papo reto. Eu sei que eles têm muito dinheiro e eu sei que eu sou um artista capaz de superar as expectativas até que eles possam criar, tá ligado, mano? Então, porra, mano. Eu, pra fechar com a gravadora hoje, eu quero 20 milhão na minha mão. Foda-se. No mínimo. Eles deram mais pra artista de sertanejo, pô. Eu faço música pique do sertanejo com todo respeito. Amor de fim de noite eu fiz em cinco minutos, velho. Tá ligado? Então, tipo assim, pra que que eu vou ficar, porra, tá ligado? De miséria. Sim. Quando eu sei que eu sou uma máquina de fazer hit. Se eu sei que, porra, que eu vou agregar pra um selo, teu oroche, eu não quero. Eu quero mudar a minha vida, mano, tá ligado? Se eu vou agregar, se eu vou botar a camisa de algum abagulho e falar, mano, ó, eu visto essa brusa aqui, ó, a camisa que eu visto é essa aqui, os caras tem que mudar a minha vida, filho, no mínimo. É. Tá ligado? Eu concordo. Eu acho que esse tem que ser o pensamento mesmo. E eu, pra minha vida melhorar hoje, eu quero que caia 20 milhão no céu, pô. Eu já visualizei isso. Falta pouco pra cair. Eu já atraí isso pra minha vida, tá ligado? Eu já fiz isso pra mim.